Vai com o bumbum, tã-tã Porque sua vida deu, sua prima deu Me deu maior foda, bebê sensível Veste com a bunda, veste com a bunda Veste com a bunda, veste com a bunda Bundas, 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 bundas Pumba la pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba Se eu apago a luz, se eu la quieres prender Que eu sei que tu prefieres tocar lo que quieres ver Se eu entendemos todas as señales Hoje eu vou a serte hasta lo que non sabes Porque eu sei que tu prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.